Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora de Piedade, vamos dar início à 22ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelson Vieira de Jesus, Alex Minheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias Moraes, Geralda Manso Vieira, Jorge de Souza Biscaia Jr., presente, José Anésio Xavier Lentes, Marlia Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, presente, Nelson Prestes Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Takeshi Xizaco. Dez vereadores presentes, Sr. Presidente. Maurinho, peço ao vereador Mara para ler uma passagem da Bíblia. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele disse-me tudo o que me fiz. Por isso, quando foram ter com Jesus, pediram-lhe que ele ficasse com eles e ficou lá dois dias. Ao ouvi-lo, muito mais acreditaram. E diziam à mulher, já não é por causa de tuas palavras que acreditamos. Nos próprios ouvimos e sabemos que ele é realmente o salvador do mundo. Coloco em votação a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 14ª Sessão Extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Projeto de lei nº 57, de 2 de dezembro de 2020. Autoriza a suplementação do orçamento vigente. José Tadeu de Resende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a importância de R$ 2.656.787,89, para a utilização dos recursos para pagamentos de precatórias das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 2º. Para atender as despesas com as provocações referidas no artigo 1º, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias. do Executivo, Secretaria de Orçamentos e Finanças, Reserva de Contingência, Centro de Empreendedor do Trabalho, Obras e Instalações, Obras e Instalações. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as exposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de dezembro de 2020. José Tadeu de Resende, prefeito municipal. Projeto de lei nº 58, de 4 de dezembro de 2020, da denominação a ciclovia. José Tadeu de Resende, prefeito municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A ciclovia localizada entre o início da via Antônio Leite de Oliveira e a rotatória do cruzamento com a rodovia Raimundo Antônio Soares, Trevo da Usininha, passa a ter a seguinte denominação. Leandro da Silva, Leandrão. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta e dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de dezembro de 2020. José Tadeu de Resende, prefeito municipal. Projeto de lei nº 18, de 4 de dezembro de 2020, da denominação da estrada municipal, Euclides Paulo Godinho, as PDDs 313 e 322, que ligam o bairro do Piratuba ao bairro dos Ortizes. Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As estradas municipais, PDD 313 e PDD 322, que ligam o bairro do Piratuba ao bairro dos Ortizes, passam a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal, Euclides Paulo Godinho. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O Sr. Euclides nasceu em 28 de julho de 1923. Era casado com a Sra. Maria Augusta Godinho e pai de nove filhos. Seus pais foram João Godinho e Idalina Maria da Conceição. Era o primogênito e tinha mais seis irmãos. Desde seus oito anos de idade, ele já trabalhava, frequentou a escola no bairro do Paruru, podendo fazer apenas o primeiro e o segundo ano primário. Pois precisava ajudar o pai no trabalho. Nessa época, ele também trabalhou conduzindo crianças, quando foi feita a estrada que liga Pedada e Viúna, hoje com o nome da rodovia Bongiro-Nacal. Em 1945, serviu o exército indo para o Rio de Janeiro, ficando nove meses aguardando para ser chamado para a guerra. Felizmente a guerra acabou, mas ele cumpriu seu dever de cidadão. Foi sempre agricultor, homem simples, mas de coração bom. Sempre ajudou nesses estados com alimentação, levando os doentes sem médicos, além de transporte, ajudava também nos medicamentos. Fazia o papel de enfermeiro domiciliar, com aplicação de injeção, acordando a altas horas da noite para estar no horário da medicação. Deu bom exemplo em tudo, especialmente na honestidade e integridade. Católico desde o nascimento, que ajudou muito a comunidade, inclusive na construção da igreja do mesmo bairro. Seu falecimento se deu no dia 6 de maio de 2012, aos 88 anos. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo pedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário-vereador Roberto Rolinda Silva, 4 de dezembro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho e vereador José Anésio Xavier Lemes. Projeto de Lei nº 54, de 27 de novembro de 2020. Dada a denominação da estrada municipal, PDD 436. José Tadeu de Rezende, prefeito do município, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A estrada municipal, PDD 436, do bairro do Boa Vista, passa a ter a seguinte denominação. Rua Doutor Jorge José Marciano. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações instrumentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de novembro de 2020. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 53, de 27 de novembro de 2020. Da denominação do Sistema de Lazer I do Conjunto Abitacional Piedade E. José Tadeu de Rezende, prefeito de Piedade Municipal. No uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Sistema de Lazer I do Conjunto Abitacional Piedade E do Bairro dos Cotianos passa a ter a seguinte denominação. Praça Dr. Manuel de Aquino Rezende. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 26 de novembro de 2020. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de lei nº 55 de 2020. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade. Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade e da outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, com o TERP, vinculado à chefia de gabinete, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo ao qual incumbe deliberar sobre políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e a qualificação profissional do município de Piedade, Estado de São Paulo. Parágrafo único. Compreende-se, por caráter deliberativo, a participação na elaboração e no acompanhamento da execução do plano do trabalho no Sistema Nacional de Emprego, CINE, e do Programa de Geração de Emprego e Renda no âmbito municipal. Artigo 2º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, com o TERP, terá por finalidade estabelecer diretrizes e prioridades para as políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e qualificação e requalificação do profissional no município de Piedade. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade. Artigo 4º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, com o TERP, será composto de nove representantes respectivos suprentes, de forma triparte da partidária, contanto a representação em igual número no poder público de trabalhadores e de empregadores. Parágrafo 1º. O mandato dos membros dos Conselhos Municipais do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, será de quatro anos, permitida a recondução por um único mandato subsequente, devendo o processo de recondução observar o mesmo procedimento da indicação. Parágrafo 2º. A nomeação dos membros do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, será feita por decreto executivo municipal, por indicação dos órgãos públicos municipais e entidades representativas pertinentes ao tema observadas as disposições previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Os representantes do Poder Executivo Municipal poderão ser substituídos a qualquer tempo, e exercerão suas funções do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, enquanto investidos em cargos públicos. Artigo 5º. A presidência do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, Conterp, eleita anualmente por maioria absoluta de votos em seus membros titulares, será alternada entre as representações do governo e dos trabalhadores e dos empregadores. Artigo 6º. Compete ao presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade. Artigo 7º. A vice-presidência do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, será exercida pelo representante do Poder Público, quando a presidência couber a representação dos trabalhadores ou dos empregadores e de forma alternada entre as representações dos trabalhadores e dos empregadores, quando a presidência for exercida pelo representante do governo. Parágrafo 1º. No caso de ausência do impedimento do presidente, o vice-presidente assumirá os trabalhos à reunião. Parágrafo 2º. No caso de vacância da presidência, da vice-presidência assumirá a cargo até o término do mandato. A vacância ocorrerá quando o presidente comunicar formalmente o seu afastamento, o presidente se ausentar sem justificativa por duas reuniões ordinárias consecutivas. Parágrafo 4º. Caso ocorra a vacância dos cargos do presidente, de vice-presidente ou de qualquer membro, os receptivos e suplentes substituirão os titulares do mesmo segmento desses para completar o mandato. Artigo 8º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, terá uma secretaria executiva, a qual competirá as ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e fornecimento de informações necessárias às suas deliberações. Parágrafo único. A secretaria executiva do Conselho será exercida por representante do Poder Público responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Emprego do Município. Artigo 9º. Os órgãos e instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, poderão participar das reuniões e ser convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre assuntos abordados, sem, entretanto, ter direito a voto. Artigo 10º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, poderá organizar-se às câmaras temáticas que convocarão para sua assessoria pessoas e entidades de notória especialização que tenham afinidade com as atribuições específicas do Conselho. Artigo 11º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, promoverá conferência mediante a convocação de entidades envolvidas nos processos de geração de emprego e renda e qualificação profissional. Artigo 12º. O Conterp elaborar seu regimento interno, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Artigo 13º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, reunir-se-á, ordinariamente a cada PIMES, por convocação de seu presidente, e extraordinariamente a qualquer tempo por convocação de seu presidente ou de um terço de seus membros. Artigo 14º. As deliberações do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, deverão ser tomadas por maioria simples de votos, com quórum mínimo de metade mais um dos seus membros. Parágrafo único. As decisões normativas terão forma de deliberação, numeradas de forma sequencial e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município. Artigo 15º. Fica criado o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, FUNTERP, de natureza contábil e financeira, instrumento de captação e aplicação de recursos destinados a políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda, e a qualificação e requalificação profissional do Município de Piedade, especialmente para atender as funções do Sistema Público, Emprego, Trabalho e Renda, as ações de habilitação do seguro-desemprego, as intermediações de mão de obra, qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação profissional, pesquisa de informações do trabalho. Outras funções e ações definidas pelo CODEFAT, que visem a conservação dos trabalhadores no mercado do trabalho, fomentam as atividades autônomas de empreendedoras. Artigo 16. O Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, terá como órgão de natureza deliberativo o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade. Artigo 17. O Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, ficará vinculado diretamente à chefia de gabinete. Parágrafo único. Em decorrência do disposto do caputo, o ordenador de despesas executado através de utilização dos recursos do FUNTERP, será o chefe de gabinete. Artigo 18. O Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, FUNTERP, será gerido a um Conselho Gestor composto por três membros titulares do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, com representação partidárias de cada segmento. Parágrafo 1º. A nomeação dos membros do Conselho Gestor, eleitos na primeira reunião ordinária do CONTER, por maioria absoluta, dos votos dos seus membros titulares, dar-se-á a resolução para mandato de três anos, podendo ser renovada por igual período. Parágrafo 2º. Cada membro do Conselho Gestor terá suplente e que substituirá casos de ausência e impedimentos. Parágrafo 3º. As competências e atribuições dos integrantes do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, assim como as normas internas da organização e de funcionamento, serão estabelecidas no regimento interno, elaborado e publicado no prazo de 30 dias de sua instalação. Artigo 19. O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade terá as seguintes atribuições. Gerir os recursos FUNTERP sob acompanhamento e fiscalização da CONTERP. Submeter a ciência da CONTERP e o plano de ações e serviços, aprovada a forma da CONDEFAT. Artigo 20. Constituem receitas do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, FUNTERP. Artigo 21. Compreenderão as despesas do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, aquelas realizadas. Artigo 22. Constituem ativos do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade. Artigo 23. Por ocasião de liquidação do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade, os ativos bens imobilizados serão transferidos para o Município de Piedade. Artigo 24. O orçamento do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e os princípios das universalidades do equilíbrio. Artigo 25. A contabilidade do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 26. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções, controle prévio, concominente e subsequente, de forma a apurar custos e serviços, possibilitando a concretização do seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. Artigo 27. A contabilidade emitirá relatórios anuais da gestão, inclusive de custos dos serviços. Artigo 28. As despesas do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade se construirão de Artigo 30. Função de membro do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade e do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade será exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante. Artigo 31. O apoio e o suporte administrativo necessário à organização, à estrutura e ao funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade e do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade ficarão a cargo da chefia de gabinete da Prefeitura de Piedade. Artigo 32. A Comissão Municipal do Emprego funcionará regularmente até a posse dos membros do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Piedade para que as ações, programas, projetos e serviços ofertados pela municipalidade através do Sistema Nacional do Emprego não sofram soluções de descontinuidade. Artigo 33. As despesas com a execução desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 34. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de novembro de 2020. José Tadeira de Resende, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, este outro projeto tem 18 artigos e tem requerimento de Vossa Excelência, indicação, não vai dar tempo deles aqui. Eu prefiro cinco minutos e nós lemos o requerimento de Vossa Excelência. Ou começamos este aqui e paramos também, mas fica parado o requerimento e indicação dos senhores. O requerimento... O requerimento... Senhor Presidente, questão de ordem. Mas este projeto trata-se do quê? É de extrema urgência? Não vai dar tempo também de... Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, a urgência do projeto. É o pró-animal, o pró-animal. É que senão vai ficar acumulando um requerimento e indicação. Deixa que tá ali. Deixa que a próxima... Não, por enquanto faz, o que vocês decidirem. Então, vamos ler o requerimento. Passamos a leitura dos requerimentos. Obrigado. Requerimento número 92, 2020. Solicito informações sobre a construção de banheiros no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Sr. Presidente, requer a mesma ouvida e greve plenária e atendidas as demais posições regimentais, se oficia o Sr. Prefeito os seguintes questionamentos referentes à construção de banheiros no cemitério Nossa Senhora Aparecida. 1. Qual o andamento da construção dos banheiros? 2. Há previsão do início da obra, se sim, quando? 3. Qual as providências que estão sendo tomadas sobre este caso? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de novembro de 2020. Vereador Nelson Prestes Oliveira. Em discussão, requerimentos. Não vendo quem quer discutir, coloque em votação pelo processo simbólico que for favorável pelo início, ou sentado que, por enquanto, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 93, 2020. Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Isaura Maria da Conceição. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se regissem o ato de voto profundo pesar pelo falecimento da Sra. Isaura Maria da Conceição, com 91 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 16 de 11 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 19 de novembro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lentes. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Requerimento número 94, de 2020. Questiona se a via que especifica localizada na via Quintino está apta a receber denominação. Sr. Presidente, requeiro a mesma ouvida e greve plenária, e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione o Sr. Prefeito, se a via próxima residência de número 800 da rua Quintino Campos está apta a receber denominação, bem como nos encaminhe o croquis do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 20 de novembro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contos que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 95 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Clara de Oliveira Marum. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Clara de Oliveira Marum, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 20 de novembro de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, de ciência, família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 23 de novembro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Requerimento número 96 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Ortiz de Camargo. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Ortiz de Camargo. Com 74 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 24 de novembro de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, de ciência, família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 25 de novembro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 139 de 2020. Indica estudo para realizar o repasse do e décimo entidade da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Sr. Presidente, indica o Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado o estudo junto à Secretaria de Orçamentos e Finanças, a fim de realizar o repasse do e décimo da Câmara Municipal da Entidade da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, para a construção de uma sala de hemodiálise. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 20 de novembro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Ah, foi ensinado por todos os vereadores. Indicação número 140 de 2020. Indica a manutenção da Rua 8 do bairro dos Moreiras. Sr. Presidente, indica o Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina, niveladora e cascalhar na Rua 8 do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 26 de novembro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Não havendo mais matéria no expediente, niveladora escrito, Fatima Livre, consulta o Sr. Vereador, se dispensa o intervalo regimental. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias Moraes, Geralda Manso Vieira, Jorge de Souza Biscaia Jr., presente, José Nézio Xavier Lemos, Marli Aparecida Godinho, presente, Mauro Vieira Machado, presente, Nelson Prestes Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Takeshi Oscizaco, 10 vereadores presentes, Sr. Presidente. Passamos ao ordem do dia. Projeto de lei 35 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de piedade para o exercício de 2021. O projeto já foi lido e aprovado em primeiro turno. O senhor dispensa a leitura? Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura aparecer das comissões. A segunda discussão. Já foi? Já foi? Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem conta que se levantem. O projeto 35, que estima a receita do município, foi aprovado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria no expediente, agradeço a presença dos senhores vereadores e convoco a sessão extraordinária em seguida e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.